Os cactos estão sedentos por spoilers sobre o primeiro EP da Juliette e a gente já tá sabendo de alguns que você vai amar. Inclusive, uma possível ajuda extra da Anitta e do Neymar. Confira aqui no Netuno Pop. Já sabemos que a Juliette preparou seis músicas para o seu primeiro EP. Neste mês, ela divulgou os nomes das faixas lá nas redes sociais. Você já conferiu? Vamos lá! A número um se chamará Bença. A dois, Diferença Mara. A faixa número três será Doce. A quatro, Sei Lá. A cinco, Benzinho. E a última faixa, Vixe, que gostosa. As músicas terão vários estilos, todos associados ao que a Juliette demonstrou gostar. E terá no projeto tanto artistas nordestinos quanto artistas de outros estados responsáveis por hits. Segundo Juliette, será uma mistura muito da boa. A gente já tá preparado para dançar e se emocionar, Ju. Vamos de mais novidades. Sabe quem tem uma mãozinha em uma das faixas? A Anitta. Ela compôs a faixa Doce ao lado da dupla Humberto e Mãozinha. Esses dois foram os responsáveis pelos hits. Show das Poderosas e Bang, todos esses da Anitta. Se está nas mãos de Anitta e destes dois que deram os maiores hits da carreira da artista, alguém duvida que a música Doce tem tudo para ser um chiclete em que a gente vai ficar escutando o dia todo? Eu não. Também sabemos os compositores de Bença e Diferença Mara. Trata-se dos paraibanos Dan Costara e Zé Neto, do grupo Os Gonzagas. Essas músicas já estão registradas no Sistema da União Brasileira dos Compositores, a UBC. Nas entrevistas que tem dado, Juliette salientou que a carreira de cantora é a que fez mais sentido para ela e que o objetivo é continuar se comunicando e tocar as pessoas por meio da música. Ela destacou que todo o trabalho é bem cansativo e sério. Não é só o glamour que aparece. Quando eu estou cantando músicas que eu reflito cada letra, isso me traz paz. É uma oração, então a música é algo que me faz muito bem. Todas as músicas já foram gravadas e agora passam pelo processo de acabamento. Lembrando que tudo isso é feito pela gravadora que ela assinou, a Roda Moinho Records, em parceria com a Virgin Music Brasil. Para a Juliette, é uma emoção gigante criar o projeto e construir todo esse universo é um sonho. E a expectativa, como a gente disse, está grande, viu? Inclusive entre os famosos. A BFF da Juliette, eu estou falando da Anitta, comemorou as novidades e profetizou. Atenção Brasil, quem pegou top 6 do Charts, pegou. Quem não pegou, vai ter que esperar um pouco, porque Juliette vai passar. Luísa Sonza, Nicole Bons, Maria Gadu, Camila de Lucas, Elba Ramalho e vários outros famosos e perfis verificados do Instagram também costumam encher a Juliette de elogios pelo trabalho que está por vir. E por falarem famosos, a Juliette recebeu a sugestão de uma fã para pedir para o Neymar dar um reforço na carreira dela. Isto é, fazer uma dancinha de gol com as músicas da Juliette. A campeã do BBB achou uma boa ideia e disse que já quer a dancinha, marcando o Neymar na publicação. Abusada ela. Neymar, que não estava acompanhando a conversa, respondeu. O que tu quer? Que eu perdi a resenha, colocando emojis, chorando de rir. Será que vai rolar? Será interessante ver uma coreografia da música da Juliette no campo, né? Por enquanto, vamos ficar aguardando, porque até o fim do ano o EP sai. Sinto como se todo mundo estivesse de mãos dadas na espera por um vazamento. Alguém aqui já quer escutar alguma música de antemão deste EP? Libera para a gente, Juliette. Deixa aqui nos comentários. Bom, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, até mais. Tchau.